Bom dia, meus amores. Bom dia, criançada. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje é terça-feira, dia da nossa história. E hoje ela está muito especial. E para nós iniciarmos a nossa aula, como nós mais amamos, que é cantando, vamos cantar com a Tia Tátia? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol vai brilhar, os pássaros vai cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. E sabe que eu lembrei de uma música agora bem legal e que você dedicado já conhece? O meu amigo eu vou respeitar. O meu amigo eu vou respeitar. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer um arinho e dar um abraço e tem que ajudar. Você, cara, já pode praticar com a sua família. Pode dar carinho, um abraço, tá bom? Então, veja a família. Conta uma história bem legal para a gente que o tema é a lebre e a tartaruga. Cheguei, galerinha. Cheguei, galerinha. E agora nós vamos ouvir a história. Vocês lembram do nome da história que a Tia Tátia falou? Isso mesmo. É a história, olha, da lebre e a tartaruga. Todo mundo sabe que a tartaruga é um animal que anda bem, bem devagarinho. E a lebre, ela é conhecida porque ela anda muito, muito, mas muito rápido mesmo. E olha só, um certo dia, a lebre, muito esperta, convocou todos os animais para apostar em uma corrida. Sabe por que ela fez isso, crianças? Porque a lebre, ela se achava muito esperta e é a mais rápida de todos os animais da floresta. Com todos os animais que ela apostava em uma corrida, a lebre sempre ganhava. Um dia, a tartaruga resolveu fazer um desafio para a lebre. Ela disse, senhora lebre, irei apostar em uma corrida com você. A lebre riu, disse, ah, 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 coitadinha da tartaruga, vou ganhar essa corrida rápido, rápido, rápido. Chegou então o dia da corrida. Dona tartaruga estava lá, pronta. E a lebre disse, pode ir na frente, dona tartaruga, que já é o passo de você. E lá vai a tartaruga, no seu passo, lembra? E a lebre, atrás, sorrindo da tartaruga. A lebre resolveu apressar o passo e passou. E a tartaruga, continuou com seus passinhos. A lebre, mais à frente, encontrou uma árvore e resolveu deitar para descansar. E lá vinha a tartaruga, com seus passos lentos, lentos, lentos. Vocês acreditam que a tartaruga chegou na árvore e viu a lebre dormindo? A lebre agarrou no sono profundo, 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 profundo. E o que aconteceu, olha, a tartaruga começou a passar da lebre que ficou dormindo. E olha só, quando a lebre estava no seu sono mais delicioso, Ela ouviu vozes, gritos, e ela acordou, mas, ó, já não dava muito tempo. A tartaruga já estava bem, bem na frente dela. E ela foi a vencedora da corrida. Quem imaginava, hein, crianças, uma tartaruga, venceu com a lebre. E a tartaruga disse o seguinte para a lebre. Olha, dona lebre, você aprendeu a lição que você não pode ficar zombando dos outros animais. Tá bom, dona lebre? E a dona lebre aceitou. E a partir desse dia, ela nunca mais quis ser melhor do que ninguém. Não quis ser melhor do que nenhum animal da floresta. E aí, crianças, gostaram da história? Espero que sim. E não esqueçam, terça-feira tem mais história. Um grande beijo e até amanhã.